Em meu coração há uma canção Que demonstra minha paixão Para meu rei e meu senhor Para aquele que me amou Formoso és, meu senhor Formoso és tu, meu amado Tu és a fonte da minha vida E o desejo do meu coração Formoso és, meu senhor Formoso és tu, meu amado Tu és a fonte da minha vida E o desejo do meu coração